Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos abrir, analisar e consertar um inversor de frequência da marca ProVolt, modelo CFP. Veja que este é um inversor muito simples, ele não tem display LCD nem teclado, ele tem apenas dois leds de indicação na sua frontal. A primeira coisa que sempre devemos olhar o inversor é a sua etiqueta de identificação. Aqui a gente vai ver as suas principais características, por exemplo neste daqui, a entrada de tensão é de 200 a 240 volts alternado, e a entrada é monofásica. Na sua saída ele suporta uma corrente de até 7 amperes, e claro a saída é trifásica. Sempre no inversor a saída será trifásica. Só a entrada do inversor que pode ser ou monofásica ou trifásica. E em outras palavras podemos falar que ele suporta motores de 220 volts de até 2 cavalos. E junto com este vídeo eu vou postar uma tabela que eu acho bem útil, que é uma que mostra a relação entre tensão, corrente e potência em cavalos de motores trifásicos. Aqui desse lado temos uma barra de bornes para comandar o inversor e uma entrada de comunicação. Temos também uma ventoinha para arrefecimento do seu dissipador. E do outro lado temos a entrada de alimentação, um borne de aterramento e a saída para o motor. É um inversor bem simples e compacto. Vamos então começar a abri-lo. Primeiro temos que tirar esta tampa aqui, desapertando os parafusos. Desmontar o inversor é um passo importante do reparo. Este é um inversor simples e fácil de abrir. Outros nem tanto. Há inversores que são bem complicados e super trabalhoso de abrir. Mas este aqui está bem de boa. Só tirar os parafusos. E esta tampa maior aqui, ela é de correr aqui nos trilhos internos. Agora que tiramos a tampa, já dá para dar uma olhada dentro do inversor. Mas vamos tirar as placas também para poder fazer uma análise completa. Ela tem estes passadores de plásticos presos na placa de controle, que eu vou apertar com uma pinça para poder puxar a placa de dentro. Aqui a placa de controle já está solta. E para tirar a outra placa, temos mais alguns parafusos para remover. Sempre bom observar e tomar cuidado para não danificar o equipamento. Aqui eu já tirei todos os parafusos, mas tem pasta térmica e alguns componentes prendendo a placa no dissipador. Com muito cuidado, vou descolando os componentes do dissipador. E observe que esta placa também é de correr nos trilhos internos, então é necessário um pouco de força aqui. Pronto, a placa já está correndo solta aqui. Veja que ficou só o dissipador. E aqui temos as nossas duas placas, que é basicamente o nosso inversor de frequência. Apenas essas duas plaquinhas aqui controlam o motor de 2 cavalos. A placa está bem suja. Vou limpar ela aqui com um pano, retirar toda a pasta térmica velha dos componentes. Depois colocaremos pasta térmica nova. A limpeza interna do equipamento é super importante, pois sujeira nos circuitos internos podem causar defeitos e curtos que danificam o funcionamento da placa. Eu estou usando um pano porque é o que eu tenho agora, mas o ideal seria depois limpar com um pincel e álcool isopropílico. Aqui as nossas placas já estão limpas. Bom, este componente aqui é uma ponte retificadora simples monofásica de 4 pinos. E aqui do lado temos o 6 GBT de chaveamento da saída do motor. Ou seja, este inversor nem tem módulo GBT. Temos aqui também do lado um relé, que é o relé de pré-carga. Veja que sua bobina é de 12 volts. E bom, aqui do lado temos, é claro, o resistor de pré-carga, que é de 100 ohms. Ou seja, este inversor usa o famoso par relé mais resistor para fazer a pré-carga, que eu ensino em um dos meus primeiros vídeos aqui do canal. Bom, aqui atrás da placa temos os dois capacitores eletrolíticos de 400 volts, que são os capacitores do barramento de corrente contínua, ou link DC. Temos aqui mais dois restores de potência. Eu acho que eles estão aqui para leitura de corrente. Temos também um fusível para proteção extra do equipamento. Bom, são só alguns inversores que tem este fusível. Infelizmente, sempre que vi este fusível queimado, os GBTs também estavam queimados. Ou seja, eu não sei se eles conseguem funcionar mesmo para proteger do jeito que deveria. Aqui nesse canto temos um CI, que é o CI de PWM da fonte chaveada. E veja que do lado dele temos um transformador. Esse CI aqui, ele basicamente pega uma amostra da tensão do barramento DC e chaveia para o transformador, gerando assim as outras tensões necessárias para o comando do inversor. Aqui temos os capacitores que recebem essas tensões. Geralmente são 24 volts, 12 volts, 5 volts. E bom, aqui temos o circuito de disparo dos GBTs, que parece não contar com optoacopladores. Isso é normal em modelos de potência menor. Eles não possuem optoacopladores para a isolação do sinal. Não sei se é porque não vale a pena colocá-los nestes modelos ou se é porque eles não querem que estes modelos menores de inversor durem muito. Enfim, este é o nosso inversor. E observe que a placa está em um bom estado até. Aqui temos uma representação gráfica do circuito que acabei de apontar para vocês. Se vocês não assistiram minha série de vídeos sobre manutenção de inversores, eu recomendo que assistam para ficar por dentro destes circuitos aqui e entender como eles funcionam com mais detalhes. Agora eu vou fazer o teste simples do inversor, que também já ensinei aqui no canal. Neste inversor eu só consigo fazer o teste com a placa desmontada mesmo, porque não tem borne de positivo e negativo que me dê acesso do lado de fora do inversor. Só consigo acessar o barramento de corrente contínua direto na placa do inversor. Então aqui com o multímetro na escala de diodo, vou medir os 10 diodos do circuito de potência do inversor. Esse inversor aqui ele é meu, eu peguei numa sucata e nem sei se ele está funcionando ainda. Bom, como vocês podem ver, estão os 10 diodos ok, o que é um bom sinal. Bom pessoal, eu parei melhor para analisar o inversor e eu achei um defeito. Não estava chegando tensão na placa de controle, pois esse fio aqui estava rompido no conector. Bom pessoal, eu consertei o fio quebrado, fechei e liguei o inversor. E olhem só, ele está funcionando perfeitamente. Para fazer ele funcionar é muito simples. Basta fazer esse jump aqui entre os pinos de 0V e bloqueio, e colocar um potenciômetro nos pinos 5, 6 e 7, conforme o desenho da própria carcaça do inversor. É bem simples. E também energizar com 220V os bornes L e N, usando um rabicho de tomada, e na saída colocar um motor. Como eu não tenho um motor dessa potência aqui agora, eu usei 3 soquetes de lâmpada. E fiz essa ligação aqui. Ligação do tipo triângulo, também conhecida como delta. E as lâmpadas que usei estão de halogênio, de 220V. Vocês podem encontrar essas lâmpadas e estes bucais em qualquer loja de materiais de construção. Eu comprei as minhas na Jolie e paguei caro porque eu queria gravar logo este vídeo. Porém, vocês devem encontrar bem mais barato se procurarem na internet. Enfim, observem que as 3 lâmpadas estão ligadas, todas na mesma intensidade. E ao girar o potenciômetro, elas aumentam e diminuem o brilho sempre na mesma intensidade. Isso é uma boa indicação de que o inversor está bom. Porém, só teremos mesmo mesmo a certeza de que está tudo certo ligando o motor de verdade. Em breve postarei vídeos com motor trifásico. Mas por este vídeo é só. Se gostaram, me digam nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos neste formato. Agradeço a quem assistiu até aqui e até a próxima.